As vezes um jogo ele se mostra de uma forma, outro jogo mostra outra, os atletas têm que ter toda a consciência de a importância de todos para o grupo, daqui a pouco vai ter o William que entrou bem no jogo, não tem condição para o tempo inteiro, mas de participar, do Elton, isso é importante, do Helder daqui a pouco tem uma necessidade de um jogador, aos poucos essa compreensão também que por um jogo, por outro, o momento, e esse é o detalhe, o momento, dos jogadores, do desempenho, determinou a escalação.